Hehe, se é louco, hoje eu vou arrebentar falando em inglês, é nóis, mano, é nóis. Hello! Isso é muito fácil, né? Hi! Hi, hello! Muito fácil. Great! What's your name? Name? Yes. Your name? Gente, qual é o meu nome? Ah, é... Jefferson. Name... Jefferson. Name Jefferson. How old are you? Gente, eu não tô lembrando de nada. How old are you? É... How old are you? Gente, eu sei falar, mas não tá saindo. Eu sei responder, mas não tá saindo. Por quê? Por que eu travo na hora de falar inglês? Por quê? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Hoje o vídeo tá muito interessante. Vou te dar algumas dicas pra você não travar na hora de falar inglês. Ao longo de mais de 14 anos ensinando inglês, eu tenho percebido algo muito interessante nos estudantes, ou até nas pessoas que já terminaram seus cursos de inglês, algo muito interessante acontece. Elas têm medo na hora de falar inglês. Elas travam, bloqueiam, não conseguem performar com facilidade. Por que que isso acontece? Eu tenho uma teoria que é o seguinte, muitas dessas pessoas já passaram algum tipo de experiência negativa no passado e não querem que isso aconteça novamente. Que tipo de experiências? Já riram da cara delas porque falaram uma palavra em inglês errado. Por causa de alguma experiência negativa, as pessoas têm medo de errar. E parece que foi ensinado que errar é algo muito feio, é algo inadmissível. Quando na verdade é o contrário. Quando você erra, significa que você está tentando fazer alguma coisa. Você não está parado na sua zona de conforto. Você está indo daqui pra lá, você está em movimento, fazendo algo pra crescer. Então a primeira coisa é o seguinte, tire isso da sua cabeça de que você não pode errar, de que você vai passar por uma situação constrangedora. Você está tentando evoluir. E quem rir de você, quem fala mal do seu inglês, quem tirar um sarro da sua cara, essa é a pessoa que nunca vai conquistar nada na vida, essa é a pessoa que nunca vai crescer, nem vai aprender a falar inglês ou não vai poder melhorar o seu nível de inglês. E sim, você. Porque você está tentando, você está fazendo algo. Então que se lasque quem fala mal de você e dê atenção ao seu crescimento, aos seus estudos. Essa é a primeira coisa. Pra você melhorar a sua conversação em inglês, o primeiro passo é Reprograme a sua mente. O que eu quero dizer com isso? Nós somos muito pessimistas. Não diga que você não vai conseguir falar inglês. Que você não vai conseguir manter uma conversa com o nativo, por exemplo. Se você disser pra você mesmo várias vezes que não consegue, não consegue, negativizar tudo, aí é que você não vai conseguir mesmo. Seu cérebro vai estar ali condicionado a... Ele vai entender que você realmente não vai conseguir fazer aquilo. Essa é a conexão que o seu cérebro vai criar. Então seja positivo. Felicidade, né? Sorriso no rosto. Eu vou lá, vou enfrentar a situação e vou conseguir. Claro que se você falar só eu vou conseguir, eu vou conseguir e não estudar, não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Mas a postura, o pensamento positivo já vai te abrir muitas portas. A segunda dica que eu dou pra vocês é bem interessante, olha só. Simule conversas que fazem parte do seu dia a dia. Você pode treinar conversas na frente do espelho, por exemplo. Por mais bobo que isso possa parecer, esse é um tipo de exercício que funciona muito bem. Sabe por quê? Olha só. Muitas pessoas se sentem constrangidas em se ver em um vídeo, não é? Ou até ouvir a própria voz. Você manda um áudio de WhatsApp e aí você fala, nossa, essa aqui é minha voz? Como assim? Poxa, essa pessoa sou eu no vídeo, na foto? Meu Deus! Então você já meio que tem uma imagem negativa sobre a sua imagem ou então sobre a sua voz. E quando você fala inglês na frente do espelho, você está ali se vendo e também se ouvindo falar em outra língua, em outro idioma. Então o que isso faz aí na sua cabeça? Você se acostuma a se ver e se ouvir falando em outra língua, no caso o inglês. Então você não vai se achar ridículo, se achar feio, achar que você está com a voz de tá com a rachada. Você vai se acostumar com essa situação. E quando você se acostuma com essa situação, você perde a vergonha de si mesmo. Você fica mais à vontade, mais natural para performar o inglês na frente de outras pessoas. Porque você está bem consigo mesmo. Além de treinar na frente do espelho, tem uma dica aqui que até o nosso editor, o Flash, me deu, eu gostei bastante, passei para os alunos e eles gostaram muito também, que é você criar um grupo de WhatsApp, adiciona um membro, o seu amigo, sua mãe, seu pai, namorada, namorada, esposa, enfim, adiciona uma pessoa e depois você tira essa pessoa do grupo. Porque você precisa de mais de uma pessoa final para formar um grupo no WhatsApp. Muito bem, certo? E aí você tirando essa pessoa, você fica sozinho naquele grupo. Então você pode compartilhar vídeos e áudios naquele grupo e ouvir e assistir tudo aquilo. Compartilhe áudios seus falando inglês. Como se estivesse simulando uma conversa. Aí você manda. Aí você manda. Aí você manda. Entendeu? Manda vídeos também. E aí você responde com outro vídeo. Parece meio bobo o que eu estou falando aqui, mas isso ajuda muito. Essas dicas que eu estou dando, como você pode perceber, não são dicas muito bem, assim, técnicas. Que envolvem estrutura de frases, gramática, vocabulário. São dicas que envolvem aqui, ó. A mudança de mindset, de mentalidade. E são dicas emocionais também. E além dessas dicas, eu gostaria de indicar um aplicativo que vai te ajudar bastante, que é o Word Reference. É um aplicativo muito legal que você pode colocar ali o áudio, né? Você fala uma frase, uma palavra. O aplicativo transcreve aquilo que você falou. E aí você consegue realmente treinar a sua conversação, a sua pronúncia. Porque você vai, pô, o aplicativo realmente entendeu o que eu falei. Eu pronunciei certo, entendeu? Então baixa o Word Reference que vai te ajudar bastante na sua conversação em inglês. A próxima dica é a seguinte. Faça frases para entrar no clima. Frases para entrar no clima. Júnior, o que é isso? Que clima é esse, Júnior? Em qualquer tipo de situação que você for falar em inglês, muitas frases vão se repetir. As mesmas coisas vão se repetir. Você vai ter que dar bom dia para alguém. Boa tarde, boa noite. Vai ter que cumprimentar. Falar que é um prazer em conhecê-lo. Que é legal vê-lo novamente. Que é, me desculpe, pode repetir por favor? Obrigado, até amanhã. Eu não entendi, pode repetir por favor? Essas frases aí para entrar no clima. Então saiba cumprimentar em inglês. Good morning, good afternoon, good evening, good night. How are you? How are you doing? What's up? It's nice to see you. It's nice to meet you. Se você quer pedir para a pessoa falar mais devagar. Can you speak more slowly, please? Can you speak more slowly? I'm sorry, I didn't understand. Desculpa, eu não entendi. Can you repeat that again, please? Você pode repetir isso de novo, por favor? Say it again. What's that? São várias frases para você entrar no clima, sabe? Para não deixar a conversa morrer. E também é interessante que você diga para a pessoa que você não entendeu. Peça para que ela repita. Porque como é que você vai responder se você não entendeu o que ela perguntou? Aí não tem conversa mesmo. Não tenha vergonha de fazer isso. E também é muito interessante que você não deixe um silêncio na conversa. É meio constrangedor, né? Você já fez uma pergunta para uma pessoa e ela ficou em silêncio, demorou para responder. Você, poxa, e aí? Vai ou não vai? Quando isso acontecer com você, é legal que você fale assim. Um minuto, por favor. Deixa eu pensar. Hum, deixa eu ver. Quando você fala isso, você dá a entender para a pessoa que te fez a pergunta, que você entendeu a pergunta, que você está preparando uma resposta. E aí ela é um pouco mais paciente, né? Na hora de esperar pela sua resposta. Porque ela sabe que você está ali formulando. Então você pode falar. Let me see. Let me think. Just a moment, please. Ó, estou formulando a resposta, viu? Calma, aguenta aí. Uma outra dica que eu dou para você é a seguinte. Crie frases curtas sobre você e sobre a sua vida. Se você vai fazer uma entrevista de emprego para trabalhar em uma multinacional, se você está em um shopping, em um bar e você conhece uma pessoa, sei lá, dos Estados Unidos, inglesa, que fala a língua inglesa, né? No geral, você vai precisar falar sobre você mesmo, né? Ou até para se apresentar em público, falar em público, você vai precisar falar um pouco sobre você, sua história. É legal que você já tenha tudo isso preparado. Porque afinal de contas, temos que nos apresentar e falar de onde somos, né? As pessoas são curiosas para saber disso. E até legal para trocar a experiência de cultura. Porque você também vai ouvir as mesmas coisas das outras pessoas. Não as mesmas informações, mas a mesma estrutura de frases. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então, saiba falar o seu nome, né? I'm Junior. You can call me Ju, né? O apelido que você possa ter. You can call me. Essas frases curtas e rápidas que você pode usar na sua conversação em inglês. I'm 35 years old. A sua idade. I live in Brazil. I live in São Paulo. I live with my family. I live with my wife, my kids, my dog. O lugar que você trabalha. I work at Junior Silveira. I work at Apple. Onde você estuda. I study at e o nome da instituição, o nome do curso que você faz. I study at Junior Silveira. Que é o meu curso de inglês, né? Só jabá hoje aqui. Sua rotina também é muito importante. Então, o que você faz de manhã? O que você faz de tarde, de noite? É legal que você também tem essas frases curtas sobre a sua rotina. Isso também possibilita que você entenda o que a outra pessoa vai te falar sobre a rotina dela e gera aquela conexão, aquela coisa rápida, né? Na conversa. Também é importante falar sobre likes e dislikes. Coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Então, I like ice cream. I like cartoons. I like movies. I like to travel. I like to play soccer. I like to play games. Coisas que você não gosta. Dislikes. I don't like waking up early. I don't like to sleep late. Ou outras coisas que você não gosta do seu trabalho ou de uma situação específica. É legal que você tenha tudo isso pré-preparado. Porque quando você se prepara para falar inglês em público ou em conversação com algumas outras pessoas ou em situações diferentes, se você já tem esse pré-preparo, você está mais confiante, vai fluir muito melhor da sua parte. E também é interessante porque quando você começa uma conversa bem, a probabilidade de que ela termine bem é maior ainda. Então, olha, o estado daqui, olha, está bem aqui, então vai dar tudo certo. E a última dica que eu dou para você é a seguinte. Contato diário com o idioma. Um pouquinho todos os dias. Não deixe para estudar uma vez por semana, duas vezes por semana e só ali, sabe? Duas vezes, dez minutinhos, acabou. Não, não, não. Um pouquinho todos os dias. Ah, você só consegue estudar cinco minutos por dia? Faça cinco minutos por dia. Ao longo da semana, são 35 minutos por semana. Eu consigo 30 minutos por dia? Faça 30 minutos por dia. Um pouquinho todos os dias. A consistência é muito melhor do que você pegar um dia e fazer dez horas de estudo. Consistência sempre. Assista filmes, seriados em inglês. Consuma música em inglês. Conteúdos de entretenimento, leitura, jogos, podcasts. Tudo que você possa imaginar em inglês. Além de se entreter, você também estará estudando e entrando em contato com o idioma. E é óbvio, faça um curso de inglês numa escola, num curso online, onde você quer, sei lá, onde você quer estudar, para que todas essas dicas, toda essa rotina que você está criando em inglês, seja colocada numa metodologia, num norte, para que fique tudo organizado, porque muita informação gera confusão. E ter um método para você colocar tudo isso organizado, para você ter um resultado melhor nos seus estudos, é uma coisa muito válida. Ok? Mas antes de terminar esse vídeo, calma aí, não fecha ainda não. Eu quero fazer um convite para você. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp de inglês. Vou fazer um grupo no WhatsApp, onde eu vou postar conteúdos em inglês relacionados à arte da conversação, que é o meu curso de inglês, que vai ser relançado agora em novembro. E eu vou convidar vocês para entrar neste grupo, porque eu vou postar conteúdos relacionados à arte da conversação. Vamos poder interagir em inglês, conversar em inglês, mandar áudios, exercícios exclusivos, para que vocês melhorem a sua conversação no idioma. Então, se você quer participar desse grupo no WhatsApp da arte da conversação, aqui ó, se você está no YouTube, primeiro link aqui na descrição, está no Facebook, link aqui na descrição também. Entra lá, dá um aceite, coloca lá suas informações e você estará no meu grupo. Se você está no Instagram, eu vou deixar o link na bio, no meu perfil, né, na biografia, para você clicar, acessar e entrar no grupo, ok? Os exercícios e as postagens começam no dia 25 de novembro, então até lá a gente vai se preparando para poder arrebentar nessa semana com a arte da conversação, ok? Então, o primeiro link aqui na descrição, link na bio no Instagram, para a gente poder se falar lá no WhatsApp. Não se esquece do like nesse vídeo para ficar feliz, está no Instagram, double tap, double tap, me deu o seu coração, deu o seu coração para mim, que eu gosto muito. Olhe da página no Facebook, se inscreva no canal no YouTube, compartilhe com os amigos, marca os amigos aqui embaixo, que isso ajuda muito, muito a divulgar o meu trabalho aqui na internet. So, that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se todos vocês, lembre-se, see you around, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho